E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Dead Cells Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? É o seguinte, mano Então o que é a espada lendária? Lendar essa espada aí, né? E... É... Temos a destilaria abandonada, o castelo do Pico Alto Mas eu vou entrar nessa borta aqui, mano Que eu não sei o que é, não Eu usei, acho que eu usei aquela chave Pra abrir isso aqui, eu acho que eu usei aquela chave que o tentáculo me dá Sempre que eu morri, o tentáculo me dava essa chave O que tem aqui dentro? Vamos ver Passagem para o castelo do Pico Alto e a destilaria abandonada Tá com o mesmo nome Não dá pra ir pra esquerda e pra direita Só pra cima e pra baixo um pouquinho Pô, esse aqui Faz para DLC, não? E essa... é, faz para DLC E essa música aí Bom, se der com o mesmo direito autoral, galera Vou ter que tirar a música Mas provavelmente não vai dar Tomara, né? Ah, vou ver por onde a gente vai aqui Tudo bom? Um polvo? Um polvo? Então você veio velejar para naufrágio infestado Velejaremos assim que você estiver pronto Esteja ciente de que o que está espreita no naufrágio é realmente desagradável Mesmo para os seus padrões Mesmo para os meus padrões Mas tenho certeza de que você não veio tão longe Para se acovardar, não é? Este aqui então faz para DLC ainda Deve ser Fatal Falls, não é? Então galera Eu vou seguir aqui O cara falou que vai ser muito difícil Mas se a gente morrer, acontece A gente tenta de novo É assim Beleza? Os navios iam e vinham livremente para a ilha Antes do farol ser apagado Que loucura Cheguei ao naufrágio pela primeira vez Eu achei que a DLC tinha acabado Porque Eu vou ver se isso aqui ainda é de DLC Mas deve ser, né? Mesma coisa? Mesmo lugar? Né? É, o local aqui é bem grande O nome é Naufrágio Infestado Já viu, né? Infestar é complicado Eu tinha visto um navio Lá naquela costa Então Deve ser onde os navios foram, né? Para onde foram Meu Deus do céu O que está ali? Ué, cadê minha vida? Cadê meu... Ué, subiu? Olha os bichos ali, velho Os aranhas malucas É tipo o bicho que eu tenho aqui, ué Cadê o bicho que eu tenho? Na verdade eu Me desfiz dedo Eita, aquele cara ali Tem um personagem ali Nem vi direito Só atirei Ai, o que é isso? O que é isso? O cara tinha um... Uma corda? Bom, vamos seguir Tamo na DLC ainda Vai estar no título aí Beleza? Bora Direção sonora muito boa Tomara que não pegue direito Autoral, velho Olha isso O que foi? Oi! Boa espada, boa Vai aí, velho Olha o bicho Primeiro eu vou vir pra cá Onde a gente sobe Ou subo primeiro Local que é bem grande, velho Vamos seguir, vai Pra onde o jogo mandar a gente ir, vai Ó Tá top A pedra sonora Tem outro bicho ali, ó Por favor Mano, olha o dano que eu levei Calma Vamos aqui na brutalidade Levei muito dano, velho Isso aqui é um navio, né, mano? A gente está dentro do navio Que eu tinha uns canhões ali Eu vou vir pra cá primeiro Parece ser um local menor Pra lá tem muito caminho Ó A música está boa, meu parceiro Tá, esse bicho a gente conhece Vai lá, espada Acaba com ele pra nós aí Boa Aquele outro ali é meio esquisitão, ó Deixa a espada ali estar com ele Ih, bicho de elite A espada vai ativar ele, velho A espada vai ativar Já vamos reto É dois Sai, 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 sai Calma Boa espada Fala dela Deixa eu primeiro Ó Menos 10% recebido Um pulo extra Envenena inimigos Derruba uma bomba Que eu estou usando Ataque esmagador de incender o chão Dano de projet... Eu prefiro dano de projetos reduzidos A verdade é essa Então Tchau pra esse aqui Menos 10% Menos 10% E... Calma Esse bicho ele é complicado Até que o ataque dele não é muito rápido Se eu for esperto É um rato Se eu for esperto Dá pra desviar dele O problema é que na maioria das vezes Eu não sou esperto Então... Enfim Vamos aqui Mano, o bicho lançou a bigorna Espada Espada vai lá Boa Tomei aquele dano lá No espinho lá Vai brincadeira Eu também Tá Eu queria achar o vendedor Pra ver se ele tem cura Vendendo cura Que coisa Que isso Parte do mapa Ia lá Bom Peguei parte do mapa Peguei parte do mapa Deve ter outra parte por aí O que que tem pra cá Aqui é uma porta Que não dá pra abrir Precidi duas Acho Três Que sonora tá boa mesmo Chave forquilhada Certo Tem poucos bichos aqui Só foi eu falar Ah, baú Tá Não vou usar não Muito obrigado Tá Então é isso aqui em cima Ali precisa de uma chave A gente vai ver se a gente consegue Bora Vem pra cá Vem pra cá Agora Então a gente já Explorou pra cá Eu não deixei nada Por esse lado de cá Acredito eu Né Vamos aqui agora E seguir ali Pra direita Vamos lá Muito boa música Que isso Ah Tô com medo Até da grana Tá ligado Ou isso aqui Que o pessoal falou Pelo O pessoal falou Que tem alguma coisa Nas Mas é dentro Do cemitério Na DLC Que tem o cemitério Eu ainda não entrei Enfim Esse bicho Tá bigona Ainda não entendi Até porque A gente tá matando ele rápido A espada Tá matando Né Mano Essa espada É muito boa Eu acho que eu tomei dano Só quando eu caí Naquele espinho Eu acho que eu não tomei dano De nenhum bicho Tô com 41 ali Ó Vamos tentar fazer aquele esquema Só porque eu falei Eu vou tomar dano agora Ainda não Tá vendo Tá vendo Ele Dá pra desviar Tem que ter atenção Deixa eu ver esse mapa É melhor eu vir pra cá primeiro Local menor Na verdade Na verdade aqui não tem nada Né Bora Vamos seguir Sinistro Ah não Ai 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 E ai Vendedor Meu parceiro Você tem uma besta 8 Meu cotador de tem 2 É o 8 mais Mais 40% de dano Em um alvo Queimando Mais 60% de dano Em um alvo Sangrando Incendeia Inimigos queimam Eu vou ficar com o que eu to usando Não vou comprar nada Não É isso Aqui é o que tinha Isso Bora Vamos agora Pra direita Ali Bora Mano Eu preciso matar Mais 10 Sem levar dano Tentar ficar Concentrado Aqui A espada Ajuda demais Olha aí Olha a espada É contigo Eu poderia atacar Normalmente eu atacaria Mas Falta só 9 Pra eu fazer 60 Então vamos por calma Colocar com espinha É complicado Boa Esse local aqui é complicado Tomar dano aqui é fácil Falta só 2 Falta só 1 Falta só 1 Meu parceiro Ai eu vou tomar dano agora Como sempre Que isso Mandíbula das profundezas Oh conseguimos galera Ah garoto Conseguimos Aquele esquema A gente vai poder abrir a porta Olha essa espada Impressionante Opa Outra parte aqui Quer dizer É a última parte Será? Ai Vou tentar Fingir Que eu ainda preciso Não tomar dano Que aí Eu não tomo dano mesmo Porque né É bom Não tomar dano Na verdade é essa Vai lá Espada Tá ali ó Os caras Pode ir lá Vai não Deixa comigo então Ai Olha esse cara O cara é uma iranha O cara voa junto Com a bigorna É bigorna o nome daquilo Sei lá Eu me lubei hein O que que dali Ah eu vi ali Eu vi Ai 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 Ah olha aí Nossa olha o dano Que esse bicho causa Tá bom vai O bicho causa muito dano Sai fora Ó Tamo Tamo pra cá Vamos ver Se eu levar Mais um pouco de dano Eu vou usar a cura logo Só não vou usar agora Porque pode ser que encontre Alguma cura Eu vou pra baixo Primeiro Que pra baixo É o que tem menos Locais O espadão Jeito aí Tá Ferrou Ai Calma É Eu vou usar galera Vou usar uma cura Eu gosto de evitar Gosto de evitar Eu já morri Tava com Pouco meses da metade da vida De boa Achando que tava de boa E acabei morrendo Então Peguei trauma Prefiro fazer assim Do que morrer De bobeira Entendeu Vai que vem um bicho Aí eu Eu caio numa enrascada Aí Tomo uns Sei lá Uns ataques Rápido aí do nada Não dá tempo de curar Aí já era Eu não achei nenhum vendedor Vendendo cura Então Dá pra subir ali Tem que eu Fui por baixo primeiro Levou ele Calma Que isso O cara foi com a aura ali Vermelha Peguei três passos de mapa já Não sei quantos Que precisa Tá Isso aqui eu não vou pegar não Bora Vamos subir ali então Exploração tá boa Curei uma vez Precisei curar Mas tem que ir te tendo bem Eu vou pra cá primeiro Ou pra cá Acho que eu vou pra cá primeiro Deixa com a espada Ai Se a espada consegue se virar Olha que mentira velho Calma Calma Boa a espada Olha velho Muito boa velho A melhor coisa do jogo é essa espada Sai fora Bora Bora Aqui 20 Farol Ok Então Temos uma saída Mas tem mais local pra explorar Ali ó Então Vamos aqui Bora Farol 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 Tem a ver com a história Desse local aqui Que o cara falou do farol Ali algumas vezes nos textos Pera aí Ó Os navios iam e vinham Livremente para a ilha Antes do farol ser apagado Então a gente vai pra um farol Que foi apagado Só que não vai ser agora Vamos explorar aqui primeiro Tem aqueles mapas ali Que eu não sei pra onde levar Vamos Pra cá primeiro Vai Opa Traje de Kamikaze Pera aí Deixa eu Pensar um pouco Eu vou por baixo ali Primeiro Ai ai Boa Coxa de frango Ai eu gostei E o jogo tá dando umas travadas Não derrotou esse Acho que é porque o bicho ali O bicho ficou preso ali no canto Ai travou o jogo um pouco Primeira vez que eu vou dar Essa travadinha do nada É Eu vou deixar aquela coxa de frango ali Galera Quando eu precisar eu pego Eu vou esquecer dela não Pra ficar tranquilo Opa Eita mais um Deixa eu ver Ah Olha ali Tá marcando um X ali Acho que eu peguei todos os mapas Aí marcou onde tem que tá alguma coisa O tesouro deve ser Vamos primeiro terminar aqui Depois a gente vai naquele X lá Vamos lá Aqui eu tenho que ir embora Por aqui Desce Isso aqui Mais um mapa Ah lá ó Aí eu completei o mapa Aí agora eu já peguei outro mapa Por isso que marcou ali Beleza Vamos só terminar de explorar aqui Pra ver que tem Essa espada é lendária O jogo desse aqui Dá pra aparecer Aqui ó Vamos ver Tá Eu não vou usar galera Vou usar isso aqui agora não Então ó Pera aí Temos aquele X ali Vamos fazer o seguinte Primeiro Eu queria Vai que aquele X ali Tá ligado Aqui a gente já explorou tudo né Não deixei nada pra trás Vamos ver Subi ali Até a chave né mano Aquele local que Olha o local que tá fechado Só que eu não peguei chave nenhuma Eu vou pegar aquela coxa ali de uma vez A gente vai lá no X Pra gente ver o que que tem lá Tá do lado do negócio ali ó Aqui ó Chave Chave Forquilhada Que eu precisava Boa boa Então a gente vem aqui agora ó Aí sim deu certo Vamos abrir aquela porta Lá ver o que tem lá dentro Eita Um tridente Que lindo pedestal Esse tridente Deve ter pertencido a alguém muito importante De qualquer forma Tridente abissal Meu parceiro O segundo ataque é uma investida Que inflige dano crítico Após alguns instantes Interrompa a investida Com o último ataque Para causar dano crítico Aumenta sua velocidade De movimento por 5 segundos Após um golpe crítico Derrama óleo inflamável 80% de dano Em um alvo envenenado Lança uma granada Resto das vítimas explodem Ele tem o ataque pra frente também É Eu não sei como é que coloca os itens Da mochila galera Vocês zoem Deixa eu ver aqui Pera aí Eu tô com a mochila ali Mas eu não sei botar o que Arma Curar Tá bom vai É o seguinte Esse aqui é lendário né Falou no Tiaco É nóis hein Eu com o tridente meu parceiro Desce aqui É o seguinte ó Exploramos tudo né Vamos dar uma olhada Ali eu não deixei nada Tem uma área ali ó Não dá pra subir ali não Achei que teria uma área por aqui ó Parece até que Pode ter mas Não dá pra ir não Então a gente tem que sair Vamos sair pro farol Vamos pro farol Vamos pro farol Eu trouxeira melhor aqui do que em qualquer outro lugar Esse farol pareceu o local final né Pera aí Eu não abri a porta não Não tem a porta aqui não gente Socorro Fiz 60 aqui ó A toa Brincadeira hein Reforjar 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 Tamo que a vida é cheia Ah entendi ó Se ataca uma vez ele faz isso Se ataca a segunda vez ele faz isso Se você ataca enquanto ele estiver correndo Ele faz isso Mano não tem a porta aqui não velho Eu covardia em jogo Só porque eu consegui o Covardia velho Só porque eu consegui sair daqui Vambora vai Eu já vou ir pro farol Eu acho que é boss Porque esse farol O jogo tá falando muito desse farol Farol pra cá Farol pra lá Se for boss Você te enfrenta agora Perder acontece Se não for boss A gente Para no início ali Tá ligado Porque eu já toquei há 30 minutos Ninguém sabe quem extinguiu a chama Nenhum dos Que tentaram investigar o assunto Voltou Quem extinguiu a chama do farol Chega o farol pela primeira vez É aqui não é boss não galera Aqui é mundo mesmo Olha o tamanho disso aqui Faz sentido ir só pra cima É um farol Mas o farol foi apagado A gente leu na história ali Ninguém sabe Quem apagou Vamos investigar Pra saber quem apagou Então Não vai ser nesse vídeo aqui não Vou deixar salvo Do jeito que tá Certo Certo O treino sonoro tá bom Tomara que não dê direito Autoral também É isso Próximo vídeo a gente segue Beleza E explora o farol aqui Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau